Em Pernambuco, 11 candidatos estão na disputa pelo governo estadual. Os cinco mais bem colocados nas pesquisas vêm de famílias tradicionais na política. Em Pernambuco, 7 milhões de eleitores devem ir às urnas este ano. Quase 3 milhões estão na região metropolitana do Recife. Os demais, na Zona da Mata, Agreste e Sertão. 11 candidatos concorrem ao governo de Pernambuco. Pelo menos cinco deles estão ligados a nomes tradicionais da política do Estado. O que torna a eleição deste ano uma das mais disputadas. Quem ocupar a cadeira aqui no Palácio do Campo das Princesas, sede do governo, terá pela frente o desafio de liderar o desenvolvimento econômico e enfrentar problemas nas áreas de segurança pública, educação e saúde. Nesta segunda-feira, a candidata Marília Raiz, do Solidariedade, falou para veículos de comunicação do Estado. A neta do ex-governador, Miguel Arraiz, também visitou o Tribunal Regional Eleitoral e falou que vai se empenhar no combate à pobreza e à miséria. O investimento na saúde também vai ser prioridade. Hoje nós temos uma centralização muito grande dos serviços na região metropolitana, uma falta de serviços no interior que gera uma quantidade grande de deslocamento de pessoas que andam 600, 700 quilômetros para se tratarem no Recife. A candidata Raquel Lira, do PSDB, participou de uma sabatina na rádio e TV Jornal Caruaru. Filha do ex-governador João Lira, ela disse que emprego, acesso ao saneamento básico e os serviços de saúde serão o foco de um eventual governo tucano. Hoje, Pernambuco é campeão de desemprego, tem um metrô sucateado, não tem um plano de habitação consistente e a mobilidade daqui é uma das piores do país. A gente precisa ter o governo liderando isso. O candidato do PL, Anderson Ferreira, ex-prefeito de Jaboatão dos Guararapes, passou o dia gravando em uma produtora, na zona norte do Recife. Pernambuco vive um momento estagnado sobre a questão de emprego. Nós temos que buscar uma saúde digna para a população, uma educação justa e com certeza a gente buscar o protagonismo que Pernambuco sempre teve. Miguel Coelho, candidato do União Brasil, é filho do senador Fernando Bezerra Coelho, ex-líder do governo Bolsonaro. Já Danilo Cabral, candidato do PSB, é filho do ex-deputado estadual Adalberto Cabral.